Música Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se o reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando a encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Retomamos, portanto, durante esta semana, O tempo comum. Este tempo que nós aprendemos do próprio Senhor a termos corações semelhantes ao dele. Aprendemos aquilo que fomos convidados através do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no Advento e no Natal. Agora, vivenciando o sacramento do batismo, particularmente, como devemos vivenciar este sacramento, que se respalda e se mostra, revela a cada um de nós, a partir, então, deste modo de viver. Jesus enviava os apóstolos, anunciando este novo modo de viver, para que, assim, pregando o Evangelho a toda criatura, todos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos permitir, dia após dia, escutando todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele este novo modo de viver. E qual é este modo? Expulsando de nós, de nós e da nossa vida, todo tipo e espécie do diabo, do mundo e do pecado. Para isso, faz-se necessário aproximar-nos de Cristo Jesus, para que Ele também afaste de nós todo tipo de enfermidade física ou espiritual. Ontem, no Evangelho, é um pouquinho, alguns versículos antes daquele que nós escutamos no dia de hoje, que é a cura da sogra de Pedro hoje. Ontem, nós escutávamos Jesus, que estava dentro da sinagoga, pregou pela primeira vez na sinagoga, e aí estava um demônio, um espírito impuro. Alguém, obviamente, nada sagrado para estar dentro de uma sinagoga. Mas, ainda assim, o Senhor, depois de ter pregado, expulsa daquele lugar este espírito imundo, portanto, que estava atormentando aquele homem. E depois de ter expulsado, todos ficaram maravilhados com aquela realidade, Jesus vem até a casa de Simão e André e encontra a sogra de Simão de cama, com muita febre. O padre já disse algumas vezes, a febre nunca é uma doença propriamente dita, ela é resposta de uma doença. Então, a pessoa está com uma infecção, com uma inflamação, alguma coisa assim, e por isso fica com febre. Então, ela é uma espécie de um sintoma de uma doença um pouco mais grave. Inclusive, às vezes, tenta-se descobrir. O primeiro, claro, trata também a febre, mas sempre tenta-se descobrir qual a doença que ataca, que está aprofundada naquela realidade. Pois bem, acontece aqui quatro verbos interessantes e que aqueles que têm a Sagrada Escritura podem usar para pintar, rezar depois com essas realidades, que está no versículo 31. Ele aproximou-se, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então, Jesus sempre está disponível, disposto a aqueles que se colocam como seus discípulos. Sempre se aproxima. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Depois, Ele também está disposto a segurar a mão, a tomar-nos pela mão, a nos conduzir pelos caminhos que levam cada vez mais a ficarmos ainda mais próximos dEle. A judoa, o Senhor, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos conduz e a levantar-se. Então, Ele nos levanta. Ele não exime da necessidade de nos levantar de todas as nossas quedas. E o Senhor é bondoso, é misericordioso, especialmente para com aqueles que estão afastados, com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão sofrendo, seja quais tipos de for, né, de sofrimento. Percebam que aqui, Jesus poderia pensar ou dizer, né, olha, eu vim para salvar as almas primeiramente e depois as doenças físicas. Não é momento ainda para isso. Posso deixar para depois. Ou depois a gente pensa esse tipo de coisa. Não. Em tudo, Jesus se dá, se entrega, se doa. E aqui há um ato de entrega, um ato de doação. Jesus mesmo recorda, portanto, aquilo que acontece lá com o povo hebreu, quando estava como escravo no Egito. Deus, quando vem falar a Moisés, e diz por que que escolhe Moisés para salvar o povo, Ele diz, né, Deus Pai, eu vi, ouvi e desci para libertar o meu povo. Da mesma forma, quatro verbos, né, vi, ouvi e desci para libertar. Aqui o Senhor se aproximou, segurou, ajudou a levantar-se. Também, portanto, cada um de nós precisamos permitir que o Senhor se aproxime de nós, que o Senhor segure as nossas mãos, que nos ajude verdadeiramente a libertar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos deixa prostrados, daquilo que nos faz sofrer, e assim, verdadeiramente, nos coloquemos de pé, levantados, resgatados, salvos. Quando nós escutamos no livro do Apocalipse, que está no trono, diante, que está no trono, o cordeiro imolado de pé. O que que quer recordar isso? O cordeiro imolado, ou seja, que foi morto, que foi devolado, enfim, que foi assassinado, mas que está de pé, ou seja, já não morre mais, está vivo. Também nós que um dia fomos atingidos pelo pecado, também nós que fomos atingidos pelo mal, também nós que um dia fomos atingidos pela serpente, agora, em Cristo Jesus, que tem o antídoto antídoto da salvação, podemos permanecer de pé, podemos ficar levantados com o Cristo. Por isso, também, somos convidados a servir. E aqui, São Marcos, faz exatamente este contexto de que todo discípulo deve também se colocar como missionário, discípulo missionário de Jesus Cristo, discípulo servidor de nosso Senhor. Ou seja, ao passo que começamos a segui-lo, também precisamos servir a Deus, servir a Jesus através dos irmãos. Logo que a febre desapareceu, ela então começou a servi-los. Ou seja, salvos, resgatados, erguidos pelo Senhor Jesus, nós precisamos nos colocar em prontidão de serviço, porque senão, mais que rapidamente, nós somos atingidos mais uma vez por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de complicações, por todo tipo de doenças. Irmãos e irmãs, o marasmo, o não fazer nada, o não se colocar a serviço do Evangelho, faz com que dia após dia sejamos atingidos pelo mal, sejamos atingidos pelo pecado, sejamos atingidos pelo diabo. E desta realidade, portanto, depois de se colocar a serviço, logo pela tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Ora, ele expulsou o demônio na sinagoga, curou doente na casa de Pedro, então, agora, vamos levar todo mundo que está doente, todo mundo que está possuído pelo diabo, para ele resolver. E começaram a trazer todo tipo de gente doente e possuído pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios, porque Jesus não faz as coisas pela metade. A cura da sogra de Pedro não é uma cura passageira, só curou uma febrezinha, só foi um paracetamol, uma coisa do tipo. Não, a cura foi total, completa, a ponto de ela logo se levantar e colocar a serviço. Gente, quando nós estamos enfermos, doentes, a cura vai se dando aos pouquinhos, a gente vai tomando medicamento, às vezes eu não estou nem comendo nada, estou prostrado e coisa do tipo, vou até me recuperar a ponto de estar retomando o serviço, custa, vai um período. Aqui, logo que Jesus ajudou a levantar-se, ela já se colocou a serviço, a cura foi completa, não foi só uma expulsão da febre, não foi só uma situação ali rapidinho, não, foi uma cura completa, total e assim se dá a todas as pessoas que o procuraram, que ele curou das diversas doenças, expulsou dos muitos demônios, mas não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. O evangelista Marcos, a todo instante, está tentando dizer quem é Jesus. A pergunta que perpassa o evangelho inteiro é, quem é Jesus? Quem é este homem? Se nós escutarmos e olharmos o evangelho de ontem, diz exatamente isso, nós sabemos quem tu és, tu és Jesus de Nazareno, viestes aqui para nos destruir, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus, Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Jesus não quer ser reconhecido pelo diabo. Gente, saber que Jesus é Deus, que ele é amor, que ele é bondoso, que ele tem autoridade e poder, isso o diabo também sabe, mas Deus não quer ser reconhecido pelo diabo, Deus não quer ser reconhecido por aquele que o odeia, Deus quer ser reconhecido pelos amigos. A todo instante, portanto, quando o diabo diz ou quer falar ou coisa do tipo, Jesus manda que ele se cale, cala-te, fica quieto. A gente não pode ficar tentando dar ouvidos para o demônio. O Papa Francisco tem falado insistentemente em todos estes anos do pontificado dele, com o diabo a gente não dialoga, a gente não conversa, a gente não dá papo e lado. Então, qualquer situação, ocasião de pecado, nós devemos fugir, nós devemos clamar a bondade de Deus para que afaste esta realidade de nós e assim quando uma tentativa de diálogo o Senhor usando a sua autoridade junto de nós possa dizer cala-te, afasta-te, vá para longe, porque é assim que o Senhor agiu em todos os instantes. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levanta e vai rezar no lugar deserto para que o Senhor encontre sustento, fortaleza no seu ministério de salvar a toda a humanidade, ele insistentemente precisava rezar e Jesus era Deus. Nós nos achamos na possibilidade e chance de que somos melhores até do que Jesus que não precisamos nem rezar, não necessitamos de momentos de intimidade com o Senhor. e a gente é momento de estarmos reunidos na igreja como Jesus se reunia na sinagoga, mas também precisamos ter momentos trancados em nosso quarto, momentos que precisamos nos retirar, não é? Eu comentava com algumas pessoas que eu gosto muito de ir lá no apertado pequeno, às vezes uma terça de manhã que é folga do padre ou coisa do tipo e ficar lá, nem pega celular ou coisa do tipo, pegar a Sagrada Escritura, como se fosse esse momento de saída de todas essas realidades para que o Senhor possa falar a nós, que o Senhor possa me conduzir nas decisões, no auxílio do ministério, no sustento daquilo que eu preciso fazer ou deixar de fazer. O Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e quando o encontraram Jesus tinha tomado uma decisão, Jesus então diz a eles vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza porque também ali devo pregar pois foi para isso que eu vim. E então andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas expulsando os demônios. Minha gente, se nós fazemos parte da vida de Cristo, se somos inseridos na vida dele como nos é verdade com o sacramento do batismo, nós também somos convidados a renunciar o diabo, o pecado e o mundo, mas também somos convidados a anunciar aquilo que Jesus é porque nós fazemos parte da vida de Cristo. Por isso, não há exorcismo maior do que uma confissão, por exemplo, uma confissão bem feita que apresenta os nossos pecados, que apresenta tudo aquilo que nos faz ainda próximos do diabo, que apresenta as nossas enfermidades, contaram para Jesus que ela estava febril, que ela estava doente, nós precisamos contar ao Senhor as nossas enfermidades. Ele conhece, ele sabe uma pessoa que está prostrada doente, ele certamente quando entrou percebeu que a sogra de Pedro estava doente, mas precisamos contar para ele, precisamos dizer para ele, não é? As pessoas que ali estavam naquela cidade enfermas, talvez muitas que não foram procurar Jesus porque acham, não precisa não, deixa para Deus, ele sabe, né, da minha enfermidade, ele sabe de todas as coisas, então não preciso ir ao encontro dele não. Ora, Jesus quer se aproximar de nós, ele passa em todas as cidades, mas também nós precisamos nos esforçar para estar com ele, para estar junto dele, por isso a importância da oração sempre, em todos os instantes, em todos os momentos, né, aquilo que São Paulo nos convida a orar sem cessar, e isso vai fazendo com que dia após dia consigamos traduzir todas as nossas ações como nossas orações, seja o nosso trabalho, seja o cuidado com a casa, com aquilo que fazemos no dia a dia, o zelo com os filhos, com os pais, enfim, isso faz com que se torne a nossa oração quando fazemos bem feito, né, como se fosse mesmo esse serviço, a exemplo da sogra de Pedro depois que recupera a saúde, precisamos traduzir na nossa vida a vida de Cristo, as ações de nosso Senhor, termos corações verdadeiramente imitadores, semelhantes ao de Cristo Jesus, e isso se dá através da oração, como o Senhor mesmo nos ensina, isso se dá a partir do momento que buscamos exorcismos, né, através da confissão, através, às vezes, da unção dos enfermos, através da busca pela vivência do sacramento do batismo no meu dia a dia, quando às vezes alguém se propõe a fazer a consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria, vai entender pouco a pouco que a consagração total a Nossa Senhora se dá na vivência do batismo, a Jesus, a consagração a Jesus, é uma radicalidade de querer viver o batismo de Jesus, a consagração a Jesus, isso é que é consagração a Nossa Senhora, a consagração a Nossa Senhora é aprender e escutar dela assim, fazer tudo o que Ele vos disser e Ele nos diz ser santo como o Pai do Céu é santo, ser de perfeitos como o Pai do Céu é perfeito, é isso que é a consagração total a Nossa Senhora e é isso que inclusive nos abre chances e possibilidades de exorcizar das nossas vidas todo tipo de doença, todo tipo de tristeza, todo tipo de sofrimento porque o Senhor expulsa expulsa com a sua autoridade na alegria dos filhos de Deus exatamente aquilo que nos aproxima do diabo e São João Bosco nos recorda o diabo tem medo de gente alegre quando nós estamos prostrados na tristeza prostrados na enfermidade seja ela espiritual seja ela física nós precisamos nos alegrar também nestas realidades para que assim dia após dia o diabo se afaste de nós não tenha autoridade sobre nós peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos dê ânimo força para cada vez mais nos consagrarmos a Jesus para termos ânimo de rezarmos a Ele em momentos também de tripulação de dificuldades quando a gente não sente vontade de rezar para que na fidelidade e perseverança também nestes momentos sejamos contados junto ao número dos justos sejamos colocados junto ao número dos discípulos que servem a Deus exemplo disso é São José quem hoje nós recordamos na sua missa votiva e queremos também pedir a sua intercessão Ele que em nenhum momento se afastou da vontade de Deus Ele que em nenhum momento mesmo nos momentos de tribulações dificuldades de sofrimento foi desamparado pelo anjo porque confiava em Deus vamos pedir a São José para que também nas nossas dificuldades tribulações ouve-nos Jesus Cristo atendei-nos Deus Pai dos céus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós ilustre filho de Davi rogai por nós luz dos patriarcas rogai por nós esposo da mãe de Deus rogai por nós casto guarda da virgem rogai por nós sustentador do filho de Deus rogai por nós zeloso defensor de Jesus Cristo rogai por nós chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obedientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós espelho da paciência rogai por nós amante da pobreza rogai por nós modelo dos trabalhadores rogai por nós honra da vida de família rogai por nós guarda das virgens rogai por nós sustentáculo das famílias rogai por nós alívio dos miseráveis rogai por nós esperança dos doentes rogai por nós patrono dos moribundos rogai por nós terror dos demônios rogai por nós protetor da Santa Igreja rogai por nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi-nos Senhor cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós ele constituiu o Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens oremos ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima concedê-nos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Oh meu glorioso São José nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor valei-me São José valei-me São José torna impossíveis torna impossíveis as coisas impossíveis valem-me São José torna impossíveis torna impossíveis as coisas Jaquina Impossíveis, valei-me, São José, valei-me, São José. Levai, São José, nós vos apresentamos as nossas necessidades, tribulações, sofrimentos, aquilo que nos deixa prostrados, a vosso Pai do Céu, a quem vostes escolhido. Pelos méritos de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.